Fala galera, fala torcedor do São José, hoje aqui no Martins Pereira Fala galera, fala torcedor do São José Começando mais um vídeo, hoje São José e Matonense Diretamente aqui da cabine 3 do estádio Martins Pereira Junto com a equipe cultural FN Esperar o jogo aí das duas águias Matonense e São José também são águias Mas que águia do Vale Prevalência com a vitória de hoje? Então 5x0 do jogo 5x0 para o São José? 5x0 para o São José ganhar Quem vai fazer o gol? Provavelmente seja o Paulinho Paulinho? Beleza, brigadão hein Tamo junto 1x0 Pêrolti para Matonense 2x0 para matowed 2x0 para matladı 3x0 para matadas 1x1 para mat développement 1x0 para mat Waze Gol da Matonense, 1 a 1. 2 a 1 para o Matonense, novamente eu não peguei o gol. Viraram aqui no Martins. Vem no primeiro tempo. Vem no primeiro tempo. 1, 2, 3, 3, 1. 1, 8, 1. Petrinho, número 21. Boa, Matonense. 1, 2, 3, 4, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 10, 10, 11, 12, 13, 12, 13. Rafa, Rafa. Rafa, Rafa. Rafa, Rafa. Rafa. E aí, Gerson! E aí, vamos! Só um sustinho, mas não é pra conseguir, pô. Uma a mais agora já era. Chupa, Matonês! Vamos! Mais um jogador expulso! Mais um jogador. Ajeita! 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 Meusher! Ajeita! E aí, Dijon! Então galera, aqui no Martins Pereira, São José e Matonêncio, São José empatou por 2x2, muitos lanços aí confusos, cheios de análise e debate para a gente falar sobre o jogo, daqui a pouco eu vou lá na Rádio Cultural, mas vou estar gravando aqui para vocês, que vai estar no vlog. São José abre o placar logo no início do jogo, com a camisa 29 e o Denner, deixando todo mundo tranquilo, todo mundo esperando, é uma vitória do São José jogando em casa, São José tem que voltar a vencer em casa, passar confiança e jogando bem no Martins Pereira. Logo após teve pênalti para a Matonêncio, chutou para fora, uma festa nas arquibancadas, mas a Matonêncio continuou sufocando a equipe do São José e no primeiro tempo conseguiu empatar e ainda virar, fazendo 2x1 para a Matonêncio. São José caindo aí para a terceira colocação até então e foi para o intervalo com o Comercial em primeiro, o Noroeste em segundo e o São José em terceiro. Voltando do intervalo, o técnico Edson Vieira fez umas mudanças na equipe, tirou o Léo Aquino que não estava rendendo muito, foi muito abaixo hoje na partida, mas o São José não conseguia chegar ao gol, chegava com muita dificuldade, quando chegava não chegava com tanto perigo. teve também as inúmeras, acho que foi na minha conta, foram os 3 gols que o São José fez que o Bandeirinha deu impedimento, no segundo tempo pelo menos 2, se não me falha a memória, então isso prejudica bastante. Eu não sei se as 3 oportunidades o Bandeira estava certo, mas foi que deu impedimento, então isso também prejudicou a equipe do São José. Mas o São José conseguiu chegar ao empate com um gol legal para a arbitragem, ficou 2x2, aquela pressão para o time conseguir fazer a virada, acabou que teve dois jogadores da Matonêncio expulsos, faltando aí mais 15 minutos de jogo. Então todos nós esperávamos que o São José conseguiria uma virada no Martins Pereira, mas acabou que ficou por aí mesmo, São José 2, Matonêncio 2. O São José vai pegar agora comercial, voto panaguense e União Suzano no quadrangular final. E é isso aí, se inscreva no canal, ativa o sininho, apoie o nosso patrocinador também, queria agradecer aqui ao Fernando, da padaria Flor de Pê. Bresa, um abração gente, fiquem com Deus!